Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. E o vídeo de hoje eu vou mostrar, vou contar pra vocês aí três bases que eu acho que são boas e são baratas. Gente, lembrando que hoje é quarta-feira e se é quarta-feira é o dia da colabinha entre amigas. Esse vídeo tem a participação da minha amiga Tamara e ela também vai revelar pra gente quais são as bases dela que são BBBs, tá? Então vamos lá, vamos conferir o vídeo. Gente, a primeira base que eu acho que ela é BBB é essa base aqui, ela é da Verídica. Já tem resenha dela aqui no canal, então eu vou deixar aqui nos cards pra vocês verem, tá? Ela é uma base bacana, ela tem um toque seco, ela hidrata a pele, suaviza imperfeições, dá uma aparência uniforme. Ela é de efeito mate, tá? Eu gosto dessa base pra usar no dia a dia, tá? Ela realmente é leve, ela não marca muito, não marca muito as linhas de expressões que eu já tenho na pele e os poros, tá? Porque os meus poros são bem dilatados, então eu gosto dessa base porque ela não marca muito. Só que na minha opinião, a cobertura dela é leve. Você consegue construir camadas, mas a cobertura dela é leve. Então pra mim, pro dia a dia, é o tipo de base que eu gosto. Na minha opinião, a segunda base BBB é a conhecidíssima da Ruby Rose. Essa base, pra mim, gente, eu gosto de usar quando eu venho fazer vídeo aqui pra vocês, ou quando eu quero tirar alguma foto, tá? Porque ela tem um acabamento, um acabamento não, ela tem uma cobertura muito alta. Então com a base você já consegue cobrir muitas imperfeições do seu rosto. Só que pro dia a dia, pro meu tipo de pele, não é legal, porque ela marca muito as linhas de expressões. Linhas que são até fininhas, sabe, assim, no canto, assim, que tá começando agora, ela já evidencia muito essas linhas. Então, pro dia a dia, pra mim, ela não é legal por isso, tá? Ela evidencia muito os meus poros e evidencia muito as linhas que eu tenho no rosto. Eu tenho uma linha enorme aqui na testa, que eu acho que no vídeo vocês não conseguem ver. E quando eu uso essa base, quem tá, assim, na real comigo, sabe, essas linhas gritam, assim, Ai, eu existo! Olha pra mim! Então eu não gosto muito de usar, porque me incomoda um pouco. Um pouco muito. Então eu prefiro usar ela mesmo pra vídeo e pra foto, tá? Porque ela é muito boa pra isso. A base da Ruby Rose, eu também tenho resenha aqui no canal, tá? Essa resenha é um comparativo da antiga e da nova fórmula. Vou deixar aqui nos cards também pra vocês. E aí tem a base, que é até essa aqui que eu estou usando. E eu estou só com a base no rosto, eu não passei nada. Também tem resenha dela aqui no canal? Eu acho que tem, viu? Se não tiver, eu vou trazer pra vocês, vou dar uma olhada. Essa base aqui, da Mori Makeup, eu recebi o ano passado na Beauty Fair deles. E essa base pra mim, ela é muito boa. Ela não tem muita informação aqui na embalagem, sabe? Mas ela é uma base que tem acabamento mate. E pra mim ela tem uma cobertura média. A cobertura dela não é tão alta quanto a da Ruby Rose. Aqui, acho que vocês não estão vendo muitas imperfeições. Por causa das luzes que eu uso pra iluminar o vídeo, né? Mas ela não cobre muito. É uma base média. Dá pra construir camada. Dá pra vir com capu, que dá uma caprichada assim na cobertura. Pra quem gosta, né? De uma cobertura muito forte. Quem tem mancha na pele e tal. Mas pra minha pele, eu gosto bastante dela. E ela não evidencia muito os meus poros e as linhas de expressões. Minha pele oleosa. E com essa base dura bastante na minha pele, sabe? Às vezes ela começa a ser aqui assim, no centro do nariz. Que é onde começa a ilusidade na minha pele, né? Mas até aí é dentro do ok de todas as bases. Mas é a que eu mais gosto de usar. Eu acho que ela fica legal em vídeo. Acho que ela fica legal em foto. Acho que no dia a dia dá pra usar também. Bem legal. Que tem uma cobertura bacana, sabe? Que você não sai assim na rua e tá com aquela cara de reboco. Pra mim, é na medida certa essa base. Então, eu gosto bastante de usar essa base. Então, o vídeo de hoje é esse, pessoal. Não esqueçam de avaliar esse vídeo, tá? E também de ir lá e assistir o vídeo da Tatá. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!